Olá, meus amigos. Meu nome é Adolfo Saxida e eu sou o ministro de Minas e Energia. Que tal falarmos sobre a política social do presidente Jair Bolsonaro? Para começar, direitos de propriedade. 370 mil títulos de propriedade foram dados na área rural. Uma verdadeira revolução silenciosa na reforma agrária. Fizemos a reforma agrária sem ninguém falar. 370 mil títulos de propriedade na área rural. Nunca se expediu tantos títulos de propriedade assim. E que tal olharmos os títulos de propriedade na área urbana? Inauguramos isso também. Mais de 50 mil títulos de propriedade na área urbana. Dando a propriedade para o povo. Uma grande mudança. Antes davam renda. Nesse governo, nós damos a propriedade, o capital para o povo. Mas não foi só isso. O Auxílio Brasil de 600 reais. Antes, o programa anterior pagava em média 180 reais. Tinha gente que recebia inclusive só 80 reais por mês. Agora, 600 reais por mês. E o FGTS? 110 bilhões de reais liberados do FGTS. Devolvendo ao povo o dinheiro que é do povo. E que tal o microcrédito? E o crédito para pequenas e microempresas? Mais de 50 bilhões de reais liberados para pequenas e microempresários. E tem mais. Tem o auxílio caminhoneiro. O auxílio gás. O auxílio taxista. Nunca se investiu tanto em programas sociais como com o presidente Jair Bolsonaro. Fiquem com Deus.